Que números são maiores do que 6? Selecione as opções corretas. Vemos o 6 aqui, na reta numérica. Os números maiores do que 6 vão estar à direita na reta numérica. Como vemos, vão aumentando para o lado 6, à medida que avançamos para a direita. 6, 7, 8, 9, 10. 7 é maior do que 6. 8 é maior do que 6. 9 é maior do que 6. E 10 também é maior do que 6. E podíamos continuar. 11 é maior do que 6, 12 também e por aí adiante. Quais destes números são maiores do que 6? Podemos ver que o 10 está à direita do 6. O 8 também está à direita do 6. Mas o 4 está à esquerda do 6. 4 é menor do que 6. Então, estas são as duas opções com números maiores do que 6. Que números são menores do que 6? São todos estes números aqui, os que estão à esquerda do 6. 9 não é, definitivamente, menor do que 6, mas 4 é. Reparem, o 4 está à esquerda do 6 e o 3 está ainda mais à esquerda em relação ao 6. Assim, 4 e 3 são, sem dúvida, menores do que 6. Pensemos em situações do dia a dia. Quando temos 3 objetos ou 4 objetos, temos menos do que alguém que tem 6 objetos. Assim como, se tivermos 10 bananas, temos mais bananas do que alguém que tenha 6 bananas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.